Fala bacanas e bacanas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eletriciência. No vídeo anterior eu expliquei o motivo da mudança de nome de eletricologicamente para eletriciência e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Alguns vídeos atrás aqui no canal eu expliquei um pouco, de forma resumidamente, um pouco sobre os recursos naturais. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os recursos renováveis e não renováveis. Antes de darmos a introdução a esse vídeo, eu queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, também ativassem o sininho das notificações e gostando-lhes desse conteúdo, deixe seu gostei logo aqui abaixo. Também compartilhe esse vídeo através da setinha meio torta aqui embaixo, entre os seus contatos das suas redes sociais, para que eles conheçam o nosso canal aqui dentro da plataforma do YouTube. Sem mais enrolações e delongas, vamos ao conteúdo desse vídeo aqui no canal Eletriciência. Bom, a palavra recurso quer dizer tudo aquilo que pode ser útil, ou seja, é algo que se pode recorrer a fim de se obter algum resultado. Um exemplo disso, para nos comunicarmos com alguém, há vários recursos. Uma conversa direta, uma ligação telefônica, uma mensagem de texto, um e-mail e etc. São diversas as formas para você se comunicar como um recurso. Os elementos que são extraídos da natureza para serem utilizados pelo homem, podem ser esgotáveis ou inesgotáveis. O vento e a energia do sol, por exemplo, são recursos que não se acabam, ou seja, por isso são inesgotáveis. Já a água que consumimos para uso doméstico ou para beber, é um recurso natural finito, ou seja, ela pode se esgotar. Alguns recursos naturais até podem ser recuperados depois de utilizados, mas outros não. É daí que vem a classificação dos recursos naturais em renováveis e recursos naturais não renováveis. Os termos recurso natural e recurso natural não renovável foram propostos pelo economista inglês Ernest Freerich Schumacher. Na década de 1970, em seu livro, O Negócio é Ser Pequeno. Os recursos renováveis são todos aqueles capazes de passar por algum processo de regeneração e que, por isso, podem ser reutilizados, tornando-se novamente disponíveis após o seu uso inicial, o seu uso constante, em um curto espaço de tempo. Como exemplos, podemos citar as fontes de energia, como o sol, o vento e a água, que participam de ciclos naturais, e por isso, mesmo depois de serem utilizados por diversas vezes, permanecem no ecossistema por um longo período de tempo. Além destes, nós podemos citar os recursos vivos, ou seja, plantas e animais. Esses, os seres, podem se reproduzir e, a depender do equilíbrio dos ecossistemas em que vivem, as populações podem ser mantidas também por muito tempo. Já os recursos não renováveis têm uma quantidade limitada para o seu uso. Por isso, quanto mais são retirados do ecossistema, mais suas reservas diminuem. Significa dizer que, uma vez que se some um desses recursos, eles não poderão ser mais repostos ou recuperados. Os minerais são recursos não renováveis, pois, mesmo sabendo que eles passam pelo ciclo das rochas e podem voltar ao estado semelhante ao da rocha de origem, esse processo é muito lento e não deve ser considerável viável para a humanidade. Um outro exemplo de recursos naturais não renováveis são os combustíveis fósseis. Os recursos naturais, eles também podem ser classificados como energéticos ou também como não energéticos, a partir de sua capacidade de gerar energia. De acordo com a sua geração de energia, os recursos, eles podem ser altamente energéticos ou, de forma baixa, de não energéticos. O carvão e o petróleo são recursos energéticos, assim como o sol e o vento, mas com alta capacidade de poluição na atmosfera. A água, dependendo de sua forma de uso, pode ser considerada também um recurso energético, pois as barragens transformam a força da água em energia. Já os minerais, em geral, são recursos não energéticos, como já citados aqui no decorrer desse vídeo. Existem apenas três recursos minerais que são energéticos. São eles o volfrânio, o urânio e o plutônio. Esses minerais constituem-se de substâncias radioativas, altamente radioativas, e são utilizados para a geração de energia nuclear. Muitos recursos renováveis podem, com o tempo, se tornar não renováveis, por conta do mau uso que fazemos desses recursos. Bom, galera, esse foi um pequeno vídeo resumido sobre os recursos renováveis e recursos não renováveis. Nós, aqui da equipe do canal, esperamos que vocês tenham gostado realmente desse vídeo e também esperamos que você possa repassar esse conteúdo entre os seus amigos através do compartilhamento desse vídeo. E também, você deixando o seu like aqui abaixo desse vídeo, você vai estar trazendo esse conteúdo para mais e mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Também nós queremos pedir que vocês se inscrevessem no canal e também ativassem o sininho das notificações. Fica aqui o nosso agradecimento, aqui, pela sua paciência e pela sua audiência e até os próximos vídeos aqui dentro da plataforma do canal Eletriciência. Até lá! Tchau!